Vamos colocar um limite no Supremo. O ideal seria que o Supremo se reunisse e dissesse vamos nos autolimitar, mas talvez seja ingênuo da minha parte. Mas seria. Mas é o que devia acontecer. Realmente é o que devia acontecer. Agora, o Supremo, pelas conversas com o ministro, você vê que eles estão convencidos de que salvaram o país e que merecem o respeito do país e o agradecimento do país. E o poder passa a não ter em mente. O poder do Alexandre Moraes, o poder do Gilmar Mendes, dos ministros Gilmar Mendes e Antioquia, não pode ser ilimitado porque eles salvaram o país. Não salvaram o país coisa nenhuma. Eles puseram o país à disposição do Lula, dos comunistas, não sei o que. Tem metade do país, um pouco menos hoje. Eu fico muito preocupado com... Primeiro, já manifestei até abertamente a questão de irem para a Nova Orca em eventos patrocinados, entende? Essa proximidade com o governo atual, me entende? Também me pareceu muito parecido, muito semelhante ao Moro, com o Bolsonaro, entende? Eu acho que fico muito preocupado. Eu acho que isso pode nos trazer grandes problemas. Já estou preocupado também com essas prisões. A prisão do coronel, do Mauro Sinti. Como eu não tenho dados sobre o processo, que é um processo sigiloso, eu nunca consigo dizer se eles nos estão prendendo além do tempo.